Sete coisas que não fazem sentido nenhum em Sakura School Simulator. Por que no amusement park esses alunos ficam andando em círculos e nunca vão para a escola? Será mesmo que eles estão matando aula? Lá se foi o ursinho. E por que alguns NPCs estão em vários lugares ao mesmo tempo, como por exemplo esse casal aqui? Será que estamos presos em uma matrix? Por que que essa mulher de amarelo fica atravessando a rua em círculos sem parar até o anoitecer? Pelo menos ela está na faixa e também está respeitando ali o sinal que está verde. É, agora... É, ele estava verde até agora e infelizmente ela foi atropelada. Além de atropelar, os carros ainda fogem e pra onde eles vão? Eles nunca chegam a lugar nenhum. E a Kazuei que afirma que está falida, mas continua nesse restaurante chique e caro comendo todos os dias. Hum. Outra coisa, gente. Por que que esses banheiros aqui da escola não tem porta? Isso não faz sentido nenhum, porque a qualquer momento a gente pode ver alguém... Fazendo... oo... Fto com a Carla 18% anotação